Boa tarde a todos, a todos que estão aqui e aos que estão online. Havendo coro regimental, declaro aberta a nona reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Coloco em discussão as atas da sétima e da oitava reuniões ordinárias previamente entregues nos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Informo o recebimento de ofício do número 216-2021-CNDH-SNPG-MMFDH, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que apresenta a resolução do CNDH nº 40-2020, que dispõe sobre as diretrizes para a promoção e proteção de defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a política nacional para a população em situação de rua. Se desejarem que eu leia o resumo, posso? Recording in progress. A par de cumprimentá-los cordialmente, faço uso do presente para apresentar às vossas excelências a resolução nº 40, de 13 de outubro de 2020, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, que dispõe sobre as diretrizes para a promoção de proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, de acordo com a política nacional para a população em situação de rua. Nesse sentido, solicita-se, muito respeitosamente, a adoção de medidas que entender adequada para possibilitar a promoção e proteção de pessoas indefesas e pessoas que tenham a defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, que seja dada ciência referida à resolução CNDH nº 40-2020 aos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Considera-se que os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e interrelacionados à resolução 40-2020. É composta de 12 capítulos e de 160 artigos dispostos sobre 1. Diretrizes gerais. 2. Direitos humanos e direito à cidadania e moradia. 3. Direitos humanos e assistência social. 4. Direitos humanos e segurança pública. 5. Direitos humanos e sistema de justiça. 6. Direitos humanos e educação. 7. Direitos humanos e saúde. 8. Direitos humanos e os direitos das mulheres. 9. Direitos humanos e LGBTI. X. Direitos humanos e trabalho. 11. Direitos humanos e segurança alimentar e nutricional. 12. Direitos humanos e cultura, esporte e lazer. A resolução 40-2020 se destina a estabelecer diretrizes para promoção e proteção da defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua, sejam elas crianças, adolescentes, adultos, idosos, cujos direitos devem ser garantidos pelo Estado, por meio de acesso às políticas públicas e aos órgãos do sistema de justiça e defesa dos direitos humanos. Agora, se os deputados, os integrantes dessa comissão, tiverem interesse, porque aqui é um resumo, com mais detalhes, posso mandar aos gabinetes. Deputado Gessé Lopes, eu gostaria que a assessoria já marcasse aí que o deputado Gessé Lopes tem interesse. E mais algum deputado que tiver pode solicitar na comissão, porque aqui foi só um resumo. Está bom? Bom, aí nós temos o PL0493.1, barra 2019, deputada Marlene Flinger. Não é esse? Por quê? Ah, ela não está. Ah, ela não está. Então, vamos lá. Eu gostaria de acabar esses relatórios, essas votações, gente, tudo essa semana que vem, no máximo, porque depois vem recesso, vem isso, vem aquilo, e aí não se consegue fazer a reunião. Bom, tem também aqui, para emitir parecer, dando o prosseguimento, a matéria passa a palavra ao deputado Gessé Lopes, para ele defender o seu PL0374.62020. A autora é a deputada Paulinha, que obriga o condenado, após a sentença penal transmitida em julgado, ao ressartimento das despesas médicas da vítima, as quais decorram do crime praticado no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na CCJ, o deputado Fabiano da Luz apresentou parecer favorável que, colocando em reunião da comissão, foi aprovado por unanimidade. E eu gostaria agora de ouvir o deputado Gessé Lopes. A emenda que é escrita aqui no projeto, então a presidente já leu, e vou dar uma lida aqui, rápida, no meu voto. E observo que a proposição tem por objetivo impelir que os condenados criminalmente no Estado de Santa Catarina, após trânsito e julgado das ações penais, sejam obrigados a ressarcir despesas médicas da vítima, decorrentes do delito praticado. Consoante disposto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alicerçada na dignidade da pessoa humana, da qual o Brasil é signatário, todos têm o direito à vida, à segurança pessoal e à propriedade. Ademais, a medida perseguida encontra amparo no artigo 387 do Código de Processo Penal, que prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Nesse sentido, observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, uma vez que tem o condão de desestimular a violência, sendo assim, vislumbro na proposta convergência ao interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito desta Comissão de Direitos Humanos, reiterando o resto é configurado o interesse coletivo quanto à norma material almejada, com fundamento nos artigos 76, 144 e 209, conduz o voto pela aprovação do projeto de lei 0374.6 de 2020. Obrigado, presidente. Não havendo discordância para a discussão do projeto, se há alguém que queira discutir, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Dando continuidade ao relato de matérias, passo a palavra para o deputado Fabiano da Luz, que autora é a deputada Dirce Heidescheid. Boa tarde, senhora presidente, colegas deputados, a quem nos acompanha. Eu tenho dois projetos de lei. O primeiro deles é o 72.6 de 2021, que institui o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do Estado de Santa Catarina, visando o combate à prevenção à violência contra a mulher, da autoria da deputada Dirce Heidescheid. A matéria já passou no plenário, foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça. Houve requerimento de diligência, deputado Mocelin, a Secretaria de Segurança Pública, a qual se manifestou favorável, bem como a Secretaria de Desenvolvimento Social também se manifestou de maneira favorável. Em seguida, na Comissão de Segurança Pública, a deputada relatorada de Luque emitiu parecer favorável pela aprovação, qual foi aprovada também por unanimidade. nesta comissão, eu fui relator da matéria, na qual eu apresento o voto da mesma forma pela aprovação do projeto de Lei nº 72.6. Aparecer pela aprovação. Tem alguém que queira discutir? Alguma observação a ser feita? Se não tem, coloque em votação. Quem concorda, permaneça como está. Está aprovado. Tem mais uma. O senhor tem outro, deputado, é o 215? Isso. Tenho aqui o 215.3.2020, que ele dispõe sobre o procedimento para doação de sangue no Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Paulinho. O projeto de lei, ele está estruturado em três artigos. O primeiro artigo, as restrições, normas, requisitos e critérios para doação de sangue devem ser aplicadas igualmente a todos, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação sexual, entre outros. O artigo 2º. É proibido, nos termos desta lei, dificultar ou aplicar requisitos mais rígidos, baseados exclusivamente pela orientação sexual de indivíduos, sendo vetada a diferenciação dos critérios para quem manteve... Deve ser, faltou a palavra, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Parágrafo único. Fica reconhecida a igualdade de condições para doadores de sangue, independente da natureza de suas práticas sexuais, sejam elas homoafetivas ou heteroafetivas. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada por unanimidade. Na Comissão de Saúde foi aprovada por unanimidade. E a nós cabe aqui o parecer na Comissão de Direitos Humanos. Cabe aqui ressaltar também que desprende-se dos autos o projeto de lei em questão foi protocolado no dia 16 de junho. E o voto também é pela aprovação da matéria com a emenda substitutiva global que visa corrigir a redação do texto para fazer com que a emenda do primeiro artigo tenha clareza e precisão para que estejam adequados ao que tange a técnica legislativa. Alguém tem alguma observação a ser feita? Eu queria pedir vistas em gabinete, presidente. Pois não, deputado. Agora temos outro que, para representação de matéria sobre a sua relatoria, passa a palavra ao deputado Vicente Carropreza, que está online. Pode ser? Tudo certo aí, deputado? Olá, boa tarde, senhora presidente, senhores e senhores deputados. Está em meu poder o relatório e voto aos projetos de lei 419-2019 e 291-2021, que está pensado. Institui o programa de orientação de entrega voluntária de bebês a adoção e da outras providências, que é o PL que encabeça essa relatoria. Autora, deputada Ada de Luca. E o outro projeto, da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre a fixação de placas informativas nas unidades públicas e privadas de saúde localizadas em Santa Catarina sobre a adoção de nascituro e adota outras providências. O 291-2021. Relatório, trata-se de propostas legislativas de autoria parlamentar, ambas em epígrafe, sendo o projeto de lei 419 da lavra da deputada Ada de Luca e o projeto 291 da deputada Marlene Fengler a pensada ao primeiro, depois de sua tramitação na CCJ em 2 de setembro de 2021 por força do disposto no artigo 216, parágrafo único, do regimento interno. O projeto de lei 419 busca instituir o programa de orientação de entrega de bebês à adoção no intuito de auxiliar as mães na manifestação do interesse de entregar os seus bebês à adoção após o parto, respeitando o cadastro nacional de adoção. Já o projeto de lei 291 de 2021 pretende a fixação de placas informativas nas unidades públicas e privadas de saúde localizadas em Santa Catarina sobre a adoção do nascituro, de modo a informar sobre as circunstâncias que envolvem a entrega voluntária da criança para adoção. Impõe trazer à colação o exposto pelo relator do PL nº 419, Milton Obos, em seu requerimento de apensamento aprovado por unanimidade na CCJ em 31 de agosto de 2021, respectivamente, páginas 5, 6 e 8 da versão eletrônica do processo. Ainda no âmbito da CCJ, o projeto de lei 419 obteve manifestações favoráveis dos seguintes órgãos diligenciados. Primeiro, o Tribunal de Justiça, por intermédio da Corregedoria Geral de Justiça e do Núcleo Administrativo do Gabinete da Presidência, páginas 8 a 14 de versão eletrônica do processo. Dois, diligência, o Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público, páginas 32 a 35 da versão eletrônica, e contrárias por invasão à esfera de competência do chefe do Poder Executivo. Três, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, por meio da consultoria jurídica do Gabinete da Secretária, da Gerência de Políticas para Crianças, Adolescentes e Jovens, da Diretoria de Direitos Humanos, respectivamente, páginas 21 a 24, 25 a 26, da versão eletrônica. Bem como quatro da Secretaria de Estado da Saúde, com auxílio da consultoria jurídica do Gabinete Secretário, páginas 28 a 30 da versão eletrônica. Assim, o PL 419, de 2019, foi admitido por unanimidade na CCJ, em 8 de junho de 2021, nos termos do voto relator, deputado Luiz Fernando Vampiro, com a redação conferida pela emenda substitutiva global, apresentada pela autora, deputada Ada de Luca, acatando sugestões apresentadas pelo Ministério Público, no intuito de aprimorar o texto original, respectivamente, páginas 51, 48 a 50, 44, 46, todas da versão eletrônica. Seguindo sua regular tramitação, a proposição aportou nessa Comissão de Direitos Humanos, que me foi designada sua relatoria, com fogo no artigo 130 do Regimento Interno. É o relatório. O voto. Compete a essa Comissão de Direitos Humanos o exame do interesse público da matéria, com enfoque nas exposições contidas nos artigos 76 e 144, inciso 3º, ambos do Regimento Interno. A meu ver, a propositura é oportuna e relevante em face do interesse público que traduz, haja vista que se coaduna com as demais medidas já adotadas no âmbito do Estado de Santa Catarina, no sentido de informar, assegurar e promover a informação, descrição, segurança e legalidade na entrega de crianças em adoção. Nesse mesmo norte, contempla o interesse público a emenda substitutiva global apresentada pela autora, deputada Ada de Luca, páginas 44 e 46 da versão eletrônica do processo, no sentido de aprimorar o texto original em observância aos apontamentos do Ministério Público para, primeiro, incluir a informação de que a entrega de crianças a adoção pode ser também realizada pelas mães antes ou logo após o nascimento da criança e não apenas após o parto, como na versão original. Dois, padronizar os termos utilizados no texto original com a legislação federal aplicável à matéria. E, três, trazer o número de telefone de contato da Vara da Infância e Juventude e do Conselho Tutelar do Município em placa indicativa a ser afixada em todas as maternidades públicas ou privadas do Estado. Por fim, em tendo prejudicado o PL 291 de 2021, apensado a esse PL 419 de 2019, vez que seu conteúdo encontra-se amplamente abrangido pela proposição mais antiga, opinando pelo seu arquivamento, inciso terceiro do artigo 235 do Regimento. Ante o exposto com base nos artigos 76 e 144 do Regimento Interno no âmbito dessa comissão, consideramos superada a análise de juridicidade da proposição após sua tramitação na CCJ nos termos também regimentais artigos 146, inciso primeiro e 149, parágrafo único, voto no mérito pela aprovação do projeto 419 de 2019 na forma da emenda substitutiva global de páginas 34 a 36 da versão eletrônica do processo da lágrima da deputada Ada De Luca por convergir ao interesse público e, consequentemente, pelo arquivamento do projeto 291 de 2021. Era esse o relatório, senhora presidente, senhores deputados. coloque em discussão. Eu gostaria de pedir vistas, presidente, das 02, não, da 0419.2 2019. Pedir vistas em gabinete. Amém. Por não, deputado. Finalizando a pauta da reunião de hoje, faça a relatoria do PL 0380.4 2019 de autoria do deputado Fernando Krell que dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei revel no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Na CCJ, o relator deputado Luiz Fernando Vampiro requereu diligência externa que foi aprovado. Após o retorno da diligência, o relator apresentou parecer favorável na mesma comissão, o deputado João Amin pediu vistas e devolveu sem manifestação em reunião da comissão e aprovado por unanimidade parecer do relator. Na comissão de segurança pública, o relator deputado Bruno de Souza requereu em diligência externa, respondida a diligência, o relator apresentou o voto favorável. que em reunião da comissão foi aprovado por unanimidade o parecer do relator. Essa deputada relata o seu voto. Após relatar os pareceres, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. que é o relatório da análise dos autos no âmbito desta comissão temática com enfoque nas discussões do artigo 144 inciso terceiro do regimento interno, constato que a proposta em apreciação reverte-se de relevante interesse público na medida em que busca implantar o relatório de fiscalização dos encarregados da aplicação da lei revel do âmbito do Estado de Santa Catarina. Ademais, avoquei o presente projeto pela importância e relevância haja visto que atualmente o poder público não possui dados fidedignos que possam trazer a realidade quanto à vitimização dos agentes que aplicam a lei em nosso Estado, sendo que a aprovação dessa lei será um marco no que se refere à transparência desses números juntos aos órgãos de segurança e fiscalização, bem como da sociedade catarinense. Ante o exposto no âmbito dessa comissão de direitos humanos nos termos do artigo 76 e 144 do regimento interno, uma vez que atendido o interesse público tutelado pelo voto de aprovação do projeto voto pela aprovação do projeto de lei 0380.4 de 2019 nos termos do voto do relator na CCJ nas folhas 19 e 30. Sala das Comissões, deputada Ada de Luca. Tem alguém queira discutir ou pedir vistas? Não? Então, aprovado. Bom, tem mais o que aí? Tem mais nada? Eu só queria, só quero, com a permissão da senhora, levantar uma instrução. Pois não, pois não, pois não. Nós recebemos algumas comissões, principalmente, de pessoas ligadas aos imigrantes, porque nós estamos com um grande problema em Santa Catarina, que é a falta de efetivos da Polícia Federal para atender a parte de documentação desses imigrantes. O problema que está gerado é que essas pessoas estão vindo para cá e está sendo marcado para eles fazer a documentação em agosto, setembro do ano que vem. E, com isso, eles não conseguem emprego, não conseguem trabalhar, ficam aqui meio que na clandestinidade, justamente por estarem ilegais por demora da Polícia Federal. Inúmeras empresas estão precisando de mão de obra e não estão conseguindo contratá-los pela falta de documentação. Nós fizemos uma conversa com o secretário social no sentido de que o governo do Estado pode, através de um convênio com universidades do curso de direito, fornecerem estagiários que possam ajudar a fazer o trâmite da documentação e aí a Polícia Federal faz a finalização da documentação. isso adiantaria esse trabalho de documentação para legalizar essas pessoas aqui. Então, eu quero sugerir aqui a Comissão de Direitos Humanos para que encaminhe um ofício à Casa Civil, à Secretaria de Desenvolvimento Social, no sentido de solicitar se eles estão agilizando, providenciando, como é que está essa situação da possibilidade de estagiários atuarem em parceria do Estado na Polícia Federal para ajudar nessa documentação? Parabéns, deputado. Essa é uma situação gravíssima e que eu acho que a Comissão de Direitos Humanos e todos os seus componentes teriam que atuar rapidamente para que não venhamos a ter problemas futuros. e é óbvio que a Secretaria da Comissão vai sim tomar as providências necessárias para termos um conhecimento mais aprofundado. Mas, mesmo assim, eu acho que nós poderíamos delegar uma comissão para irmos em loco conversar com as pessoas que necessário foi. Na verdade, porque nós temos quantos, quantos, mais ou menos? Uns mil? Grandes? Tem mais de mil imigrantes esperando a documentação. Pois é. Isso aí é inadmissível, porque em outros estados não está acontecendo isso, não. Para nós aqui está bem demorado. E a Polícia Federal alega que não tem estrutura, não tem pessoal para dar conta da quantidade de imigrantes que vieram. E as empresas estão cadastradas esperando para contratar, porém, esbarra na documentação. Claro. É, mas é a tal história, quem não sabe que a dor dos outros não se sensibiliza, não é? Então, mas eu acho que nós aqui, se pertencemos a essa comissão, é com esse objetivo. Se não, vamos escolher outra comissão. Ninguém vem aqui, obrigado. Todo mundo vem porque escolheu a comissão, então nós temos que ter uma atitude. E conte comigo e eu quero contar com o senhor. Está bom? Obrigado, deputado. E eu considero a sessão encerrada. Obrigado, gente. Obrigado.